Galera, rapaziada, eu comprei hoje aqui, galera, chegou aqui na loja o malvado pra limpeza, tá? O mais malvado de todos pra na hora de você fazer a limpeza. Então eu comprei um pacote aqui, tá? Um pacotezão aqui, que esse pacote veio com 20 unidades, 20 pacotinhos dele aqui. E eu agora vou abrir esse pacote, vou apresentar pra vocês e também vou colocar o preço neles aqui, tá? E você vai ficar sabendo aí, na hora de você comprar esse produto aí, pra você fazer as limpezas, você tem que escolher ele, galera. Porque ele é o melhor, é o melhor que tem no mercado, beleza? Então, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima, estou aqui pra começar mais um vídeo pro canal. Galera, quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal aí. Galera, que dê essa moral aí, porque eu subo vídeo novo toda semana aqui na plataforma do YouTube. Pra você não perder, galera, nenhum desses vídeos, se inscreva. E também quero pedir pra você que deixe o seu like e o seu comentário, porque também é muito importante pra mim, beleza? Então, vamos lá que eu vou colocar o preço neles aqui e vou passar pra vocês aqui quanto que custa um pacote desse no atacado, tá? Por quanto é que eu compro um pacote desse e também eu vou passar pra vocês aqui o valor que eu vou vender a unidade aqui na loja, beleza? Então, deixa eu pegar ele aqui, tá? O mais malvado pra limpeza de todos é esse aqui, galera, ó. Quem não sabe aí, ó. É esse aqui, ó. Não tem igual, ele não tem dó de limpeza, de sujeira não. Se passar ele, galera, se passar ele, ele limpa mesmo. Aqui, ó, tá? Ó o pacotão aqui, tá? Então, vamos lá, porque eu vou passar tudo pra vocês aqui agora. Deixa eu dar só uma posicionada aqui, galera, rapaziada, aqui no meu tripé. Aí, meu tripézinho tá... Precisando do outro, galera. Aí, melhorou. Olha aqui, galera, ó. É esse aqui, tá? Esse aqui que é o malvado pra limpeza. Esse aqui, galera, é o Assolan da IP. Esse aqui é o produto mais vendido no mercado brasileiro. Esse aqui, na hora de você... É lã de aço, tá? Essa aqui não tem igual aqui, ó. A máxima, tá? Tem a mínima, brilho e esforço aqui. Ele contém aqui, ó, esse pacote aqui, ele contém, ó, 20 saquinhos de 45 gramas cada, tá? E cada saquinho nele tem oito esponjas por saco, beleza? Então, como eu falei pra vocês, geralmente eu compro... A gente, se tu compra um pacotão grande, ele vem 20 pacotes desse aqui dentro do pacotão. Mas esse aqui, geralmente eles deram uma mudada aqui, tá, galera? Porque esse pacote aqui vinha só 14. Mas agora o cara mandou esse aqui com 20, ó. Tá? Com 20 unidades. Então, eu vou abrir aqui, tá? Vê, galera. Só... Ajeitar aqui pra... Vamos botar aí, gente, rapaziada. Olha aqui, gente, é esse aqui, ó. Cara, esse aqui, galera, não tem igual, não. Ó, o pessoal, você compra outras marcas, tá? Você compra outras marcas, vende, galera, vende. Mas esse aqui, galera, é o que emplacou, entendeu? Esse aqui é o que emplacou. As pessoas só querem se for ele. É pela qualidade, entendeu? É uma qualidade top demais. Ó, que é um tamanho ideal e fácil de usar aqui, ó. Tá? Tamanho fácil. Um tamanho ideal e fácil de usar. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o famoso Assolam, pra quem não conhece aí. Deixa eu só... Quanto que custa um pacote desse aqui no atacado? Pronto. Deixa eu passar logo pra vocês aqui, tá? O pacote desse aqui, galera, ó. Que eu compro aqui, ó. No atacado, um pacote desse aqui, ele custa... R$27,80, um pacotinho desse aqui, tá? É o preço que chega pra mim. Só que aí eu vou... Chega aqui, eu coloco minha porcentagem, minha margem de lucro, que eu vou... É... Que eu vou ganhar. Quanto que eu vou ganhar em cada pacotinho desse. Então, eu vendo um pacote desse aqui por R$1,95, entendeu? Então, ele custa... Então, ele custa... Eu vou vender ele aqui, tá? Por R$1,95. Deixa eu só colocar aqui o preço, tá? E não tem igual, não. Galera, esse aqui... R$1,95. Pronto. Tá aqui o preçezinho, ó. Olha aí, ó. Ó, aqui aí, galera. Pronto, R$1,95. Então, agora eu vou colocar o preço deles aqui, ó. Todos eles, tá? Aí um aqui no chão. Galera, esse aqui é o malvado pra limpeza. Na hora de... Não tem igual, não. Ele... É o melhor do mercado, porque ele é bom mesmo, tá? Então, tá aqui, tipo, acho que isso aqui parece que é o Bob Esponja aqui, ó. Olha aí, galera. Na hora de você limpar essas coisas aí, de lavar, se você não tem, não sabe qual produto escolher, fica a dica aí, tá? Pode, né? Conversa minha não. Pode pesquisar aí que você vai ver que realmente ele é o produto dessa categoria aqui. É o mais vendido aqui no Brasil. E com a qualidade, galera, IP, tá? Como eu falei pra você, eu mostrei pra vocês, ó. IP. Os produtos da IP, cara, é... Sensacional, é muito bom. Os produtos da IP tem... É os produtos de alta qualidade aqui. Galera, agora aqui a... A fita acabou, ó. A fitinha acabou. Vou ter que pegar ali outra ali. Pra não poder trocar aqui, ó. Já era, tá? Aí, ó. A fita já era. Então vai cair gravando que eu vou ali pegar outro rolo. Pensou que eu não voltava mais, né? Olha eu aqui de volta. Olha aí, ó. O rolo da etiqueta aqui, tá? Galera. Agora eu tenho que colocar ali, ó. Cadê, meu pai? Como é que coloca isso aqui? Isso aqui é complicado, galera. Pra colocar, tá? A ver se eu acertei aqui, galera. Se é assim mesmo. Olha aí, ó. Que é complicado, tá? Eu apanhava demais pra mim aprender a fazer isso aqui, ó. Não deu certo não, gente. Tô mastigando aqui, ó. Se não ficar certinho, é perdido que não... É, o que é que tá acontecendo? Coloquei errado, tá? Será que foi? Foi. Ela tem que ficar ao contrário, galera, ó. Por isso que não tá dando certo aqui. Então, ela tem que ficar aqui. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos, galera. Fica a minha dica aí, tá? Fica essa aí. É a minha dica na hora de você comprar isso aqui, tá? O produto aí. Beleza? Então, galera, eu vou... Como é que tá me dando muito trabalho, eu vou encerrar o vídeo aqui pra mim... Tá? Ó, agora deu certo aqui, tá, galera? Isso aqui é chato que é só fazer isso aqui. Colocar isso aqui, ó. Então... Porque tem muitos clientes, tem muitas pessoas que elas não sabem. Então, a gente deixa esse vídeo aqui... É um vídeozinho... Que vai lhe ajudar aí você a tomar decisão de comprar esse aqui, tá? Esse aqui é o melhor produto do mercado. Lembre da minha dica aí. Fica a dica. Mais uma vez, eu quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, galera. E a gente se vê aí no próximo vídeo.